Eita, meu bichinho! Que hoje tu tá com sorte, viu? Hoje eu quero que você vá lá no Chico Rachado. Tenha calma, tenha calma. Ó, e eu já vou logo te avisando, viu? Não tem esse negócio de ah, tô cansado, cair das pernas, ou tentar correr. Porque tu sabe que o Chico Rachado, ele tem poder. Não sabe? Eu correr com medo de Chico Rachado? Sim. Não é pra correr. Aí eu vou fazer o que lá, Chico Rachado? Eu vou te mostrar exatamente o que você vai ter que fazer com Chico Rachado. Aí, por que que Chico Rachou, hein? Chico Rachado é apenas um nome. Sim, é apenas um nome. Eu pensei que era o apelido de Chico. É, assim, é um apelido, assim, carinhoso, sabe? Que eu dei pro bichinho. E quantas vezes eu corri com medo de Chico Rachado? Quantas vezes? Me diga. Várias vezes. Não é o fato de você correr assim, entendeu? Mas eu não corro. Eu não corro com medo de Chico. Você sabe, eu corro com medo, porque o Rachão é grande. Mas não faz medo, meu bichinho. Aí eu digo, né? Por que que não corre com um Rachão daquele tamanho, né? Chico Rachado. Eu acho Chico Rachado uma gracinha, sabe? Uma gracinha. Não, é sério, é sério. É sério agora. É por... Me dá medo. Me dá medo. Porque parece uma cicatriz. Não, não. Né, Chico Rachado? Não. Não dá medo nenhum. Ou cabafé? Não dá medo nenhum. O Chico Rachado que eu tô falando, eu acho que você tá equivocando as coisas. É, né? Misturando, né? Tá misturando. O Chico Rachado que eu tô falando é lindo. É fofo. Fofo demais, entendeu? É fofo, né? Isso. Sim. Ele só faz engolir as coisas, né? E educado, Chico Rachado. É, né? Engola as coisas. Aí, né? Aí como é que o cabo não tem medo, né? Hein? Que a coisa vai, engola as coisas. É, é Rachado. Então, já que você tá com medo do Chico Rachado, Eu vou ter que procurar alguém que vá lá no Chico Rachado, né? Não é verdade? Esse alguém sou eu. Ah! Sou eu. É você. Agora você vai, não vai? Eu vou visitar ele. Pronto. Eu vou saber por que que tá Rachado. Ó, vai viciar, viu, no Chico Rachado? Viciar? Ele é viciante. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.